Pará daí. Mais um passo e a senhora nunca mais na vida vai ouvir falar da sua filha. Onde é que ela está? Passa a grana. Está aqui na sacola. Abre. Eu quero ver. Passa para cá. Antes você vai cumprir o seu trato. Vai me dizer onde é que está a lindalva. Quem me garante que não vai fugir com o meu dinheiro? Quem? A grana então fica no meio. Não, 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 não. Joga. O que é que está a lindalva? O que é que está a lindalva? O que é que está a lindalva? A essa hora, sozinha nesse lugar tão sóbido, o Carmo está querendo aprontar. Olá, minha querida. Há quanto tempo a gente não se vê? Eu vou até lá. Eu vou com o senhor. Não, não, você fica. Fica aqui para me dar cobertura. Sim, senhor. Chega de bromação. Agora chegou a sua vez de abrir o bico. Eu já cumpri a minha parte no trato. Está aí o dinheiro. Pois agora é você que vai me dizer onde é que está a minha filha. Eu nunca falei que ia dizer onde está a tua filha. Mas é claro que falou. Que marmota é essa? Não, senhora. Eu lhe disse que ele dar notícias sobre ela, que é muito diferente. Pois então despeje logo e me dê as notícias de lindalva. Anda e fale. Está nervosinha? Mas é claro que eu estou nervosa. Eu estou nos cascos. Eu fiz tudo o que você exigiu. Eu fui ao banco, eu tirei o dinheiro. Trouxe ele em espécie, como você falou. Não contei a ninguém a seu respeito, muito menos para a polícia. E agora você fica me embromando ainda perto que eu fique calma. Anda e fale. Despeje. Despeje. Não, senhora. Já para trás. Já para trás. Mais um passo e eu sumo no mundo. Não, por favor. Não vou. Se quer ver sua filha de novo, volte já para o seu lugar. Vai, volta. Isso. E agora vai ter que virar de costas. E agora vai ter que virar de costas. Eu vou dizer onde está sua filha. Está preparada para ouvir? Há muitos anos que eu estou preparada. Aquela pobre mulher que levou o bebê não teve condições de criá-la sozinha. Então ela conheceu um casal de israelenses que tinha vindo para o Brasil para adotar uma criança. E aí ela acabou vendendo lindalva para eles. É mentira. É mentira. É mentira. Ela foi criada por uma excelente família em algum lugar na Palestina. Se não, ela já deve ter morrido. Vítima de algum atentado desses que tem lá todos os dias. É mentira. É verdade. Você disse que ela se chamava Cláudia. Cláudia. Esse foi o nome que eu dei para ela quando eu... O nome? O nome que você deu? O nome que você deu? Eu sabia que era você, sua desgraçada. Desde o início. Desde o primeiro telefonema. Sua ordinária ladra de crianças. Você pode fazer mil plásticas para mudar sua cara de safada. Mas eu nunca ia me esquecer de sua voz. Não. A senhora está enganada. Eu não sou a Lourdes. Nós temos a voz parecida. Eu sou a irmã dela. Onde está? Vagabunda sem vergonha. Eu vou acabar com a sua rapa, sua cachorra. Com a cachorra. Filha da mãe. Qual que é aqui, sua desgraçada? Me dessa aqui. Sua safada sem vergonha. Há anos que eu quero te ver dela. Não dá sua cara. Socorro. Não dá sua cara, sua safada. Onde está lhe da alma? Me diga. Onde está lhe da alma, sua vaca? Ai. Onde está lhe da alma? Onde está lhe da alma? Para, para aqui. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Ah. 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 Ah.